Lága-me, biba Lága-me, biba Mi vida na paz Oh-oh Miro mantenei que dá Na tarde de bocada Pero papi atrás bolomba Oh-oh-oh Tá assim na lavo O vida tá Como tá morri com mim Maripada Hey, jealousy Oh-oh Oh-oh Hey, jealousy Tadigo Tadigo Oh-oh Mi que ten de dedo Mi no te Mi trece no Mi no ta Interessante Indie No, no, no Moi je vis ma vie Je me fous Dis ce que tu veux Lága-me, biba Mi vida Oh-oh-oh Oh-oh-oh No, no, no No, no, no No Lága-me, stima Es un cú me que stima Minha água me tapagué Corrientes me tapagué Antô, mi casta me tapagué Da-de-combo-te-entremete-quizá Sassina-la-fobida-ta-combo-te-am-ori-com-mi-mari-bara Eh, jealousy Oh non, oh non 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 Eh, jalousie Tandigos, Tandigos Minha-t rerdoe-finote Omité-se no ma-joutê Minha-t r насколько itineras say no non non Moi je vis ma vie Dis-ce que tu veux Lága a mim, viva a mim vida Oh, oh, oh Minha nota é interessante, inchei No, no, no Lága a mim, viva a mim vida Oh, oh Non, 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 non